Salve, salve galera! E aí, tá tranquilo? Tá favorável? Então fica por aí, porque hoje eu vou falar um pouco mais sobre o mais ilustre e influente Santista que o Brasil já conheceu. O nosso glorioso Patriarca da Independência. Solta a vinheta, Dom Neyton, primeiro. Ele nasceu no dia 13 de junho de 1763 em Santos. Foi o segundo filho de Bonifácio José Ribeiro de Andrada com sua prima Maria Bárbara da Silva. Foi batizado com o nome de José Antônio de Andrada e Silva e a primeira vez em que aparece usando o nome pelo qual se tornaria célebre é em 1776, quando o recenseamento feito na cidade revela a existência de um José Bonifácio de Andrada, então com 13 anos, estudante. Mas não havia muito o que estudar na pequena vila de Santos e seu pai, um dos mais ricos e ilustres do lugar, enviou o filho para São Paulo. Lá na capital da província havia uma boa biblioteca, cursos de francês, lógica, retórica e metafísica dados pelo bispo Manuel da Ressurreição. O garoto Bonifácio logo revelou o talento, mas apesar de tentarem orientá-lo para o sacerdócio, ele parecia preferir outros caminhos. Mesmo assim, o velho Bonifácio José mandou tirar habilitações de gênero necessárias para quem quer se dedicar à carreira clerical. Em nome de seus filhos Patrício, José Bonifácio, Antônio Carlos e Martim Francisco. Foi certidão demais, porque só Patrício aceitou o conselho do pai e virou padre. Após passar um tempo estudando no Rio de Janeiro, Bonifácio vai para Portugal e se forma bacharel em Direito pela Universidade de Coimbra. Ele também se destaca lá como geólogo e metalurgista, tanto que foi o primeiro professor de Metalurgia da Universidade. Ele foi intendente-geral das Minas de Portugal, ganhou cargos de relevância e foi desembargador da Relação do Porto, após Portugal expulsar os franceses que tinham invadido o país com Napoleão em 1807. Já no Brasil, Bonifácio foi ministro do Reino e dos Estrangeiros de janeiro de 1822 a julho de 1823. Ele também era um abolicionista atuante e quando Dom Pedro I foi chamado de volta a Portugal, José Bonifácio foi o cara que praticamente convenceu o imperador a proclamar a independência e ficar no Brasil. Ele simplesmente enviou uma carta em nome da província de São Paulo, dando uma leve apavorada no Pedrão. Até que as outras províncias fecharam o Cubone e o resto você já sabe. Em janeiro de 1822, diga ao povo que fico. E em setembro, independência ou morte. Após a independência, ele organizou a ação militar contra os focos de resistência à separação de Portugal, comandando uma política centralizadora. Quando o Pedrão voltou para Portugal e deixou seu filho Pedro de Alcântara ou Pedrinho para os íntimos como príncipe regente, foi José Bonifácio que tutelou o guri até ele crescer e se tornar o glorioso e amado Dom Pedro II. Uma curiosidade sobre José Bonifácio é que por ser da High Society da época, ele acabou sendo um dos fundadores da maçonaria do Brasil, se tornando inclusive o primeiro grão-mestre do Grande Oriente do Brasil. Inaugurado em 7 de setembro de 1923 no Centro Histórico de Santos, o Panteão dos Andradas guarda os restos mortais de José Bonifácio e seus três irmãos políticos, Antônio Carlos, Martim Francisco e Patrício Manuel. Com detalhes da história que culminou na independência do Brasil, o que mais chama a atenção é a estátua adjacente do Bonifácio, esculpida em 1885 por um artista brasileiro que vivia na Itália e foi trazida para o Brasil em 1888. Logo abaixo do monumento, em duas caixas de aço, está boa parte dos despojos do Patriarca da Independência. Os fatos marcantes da história são apreciados em oito painéis de bronze no Salão de Mármore do Panteão, como a coroação de Dom Pedro I e a partida dos Andradas para o exílio na França. O público também pode ver de perto a coroa de flores em bronze, confeccionada em homenagem ao centenário da Independência. E é isso aí galera, essa foi uma história bem resumida desse cara importantíssimo para a história do Brasil e que dá muito orgulho a nós, seus conterrâneos, por tudo que ele incentivou e realizou durante todo o tempo que esteve aqui. Então se tu gostou do vídeo, deixa teu like e teu comentário e se inscreva no canal para não perder mais histórias de personagens incríveis de Santos. Segue a gente nas redes sociais e assista nossos outros vídeos. Muito obrigado por assistir até aqui e até semana que vem. Tchau!